Posso usar o banheiro? Claro que sim. Obrigado. Aí não é o banheiro não. O banheiro fica ali. Ah, tá. É que eu... Eu bebi muita água, entende? Tá. Eu volto já. Tá, sem pressa. Não acredito. Vai embora. Vai embora. Sai, sai. Vai, sai, sai. Ai. Ai, não. Ai, não. Ai, meu Deus, por favor. Se fizer com que essa água desça, eu sinto o Senhor pelo resto da minha vida. Eu adato uma criança da Somária ou então de Calcutá. Por favor, faça com que essa água desça, por favor. Não, não, não. Foi engraçado. É. Se eu soubesse que sua avó tinha bordado a toalha, eu não teria... Ah, esqueci isso. Tudo bem. Tá bom. Boa noite, Pauli. Boa noite, Ruben. Valeu. Tá. Tchau. Tá tudo bem. Vai com Deus. Tchau. Tchau.